Conta-se que na Índia, um soldado foi à biblioteca. O livro que ele queria estava na prateleira mais alta. Quando estendeu a mão para alcançá-lo, sentiu uma picada. Puxou o livro e caiu de lá uma cobra pequena cuja picada era muito venenosa. O soldado mais do que depressa pôs o calcanhar sobre a cabeça da cobra e a matou. Mas a mão inchou e ele quase morreu envenenado. Existem muitos livros, revistas, sites com outro tipo de veneno. Eles podem fazer adoecer a nossa mente, podem matar a nossa vida com Deus. Pois se soubéssemos que havia uma cobra dentro de um livro, não íamos querer sequer colocar a mão nele. A grande maioria, em função da vida agitada que leva, não filtra as informações que estão sendo armazenadas lá no cérebro. Faz as coisas por hábito, costume, imitação ou porque todo mundo faz e pronto. Sem se dar conta de que aquelas informações vão determinar o que vai pensar. As nossas ações sempre vão determinar os resultados. A mente, além de protegida, deve ser muito bem cuidada para que nenhum pensamento mau e nenhuma inclinação das trevas venha ter poder para derrotar a pessoa. Devemos estar sempre vigilantes, colocando em nossa mente coisas boas que nos fortalecem, edificam e nos levam para mais perto de Deus a cada dia. A única maneira da mente ser renovada é quando deixamos a palavra de Deus limpar as coisas que o mundo coloca nela. A Bíblia diz, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses capítulo 4 verso 8 A Bíblia diz, finalmente a Bíblia diz, até 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 a Bíblia